Que os anjos curram seus ouvidos, calem as insanidades da sua voz, perdoem seus pecados, ela nunca saberá o que faz. Deus fez o homem sua imagem semelhança, o homem. Você não precisa se preocupar, eu lido com fogo, deixa queimar. Fizeram de tudo pra eu não voltar, ressurgir das risas eu sei voar. Eu perdo sua atenção, tá na minha mão, não rendo emoção, sem coração, vivendo na razão. A solução pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento. Pode vir com o tempo, porque o meu veneno é lento.